...diferente aqui hoje, só que você vai ficar de pé. Vamos fazer um esquema aqui, vamos botar a cadeirinha no meio do tapete da fama. Esse aqui é o tapete da fama, né diretora, não é isso? Aqui só senta quem é famoso, mas neste caso sou eu. E vamos cantar uma música mais ou menos assim. Eu quero cantar hoje três músicas de viola, você vai escolher. Você só vai dar o tono, eu vou cantar. Tá certo? Não precisa filmar o Felipe não, pode filmar só eu, deixa o Felipe separado. Tá certo? Vai lá Felipe, comigo. Que música é essa mesmo? Tá certo, desculpa. Eu tinha dois, dois carreiros, muito pouco, um chinelo e um cavalo, um pão, um maquiado. E espingarda, cartuchera, catorze vaca, leiteira e uma rosa, um manhã. Na cidade é só ir a cada dia, um vinte dias pra vender queijo caseira. Muita gente assim diz que não tem mesmo raiz esta tal felicidade. E então aconteceu isso, resolvi perder um sítio pra mim morar na cidade. Já faz mais de doze anos que eu aqui já estou morando, como eu estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com esta gente, vivo sempre aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando vazio. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando vazio. Até mesmo a minha velha já está mudando de ideia, tem que ver com uma ceia. Vai tomar banho de praia, tá usando minissaia e arrancando a sombra a ser. Nem comigo se incomoda que essa pele anda na moda, com as unhas todas vermelhas. Depois que ficou madura, começou essa pintura, credo e cruz de coisas. Chegou! 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 Que saudade da palhaça, eu sonho com a minha roça poderum. Não sei de novo se deu isso Quando eu perdi o sítio Pra memorar nossa Tá faltando aquela parte da filha Sebastiana Que me namorou um homem cabeludo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Me namorou um homem cabeludo Que dizia ter de tudo Mas por ver não tinha nada Se voltou pras outras bandas Ninguém sabe onde ele anda Minha filha tá abandonada Como dói meu coração Era sua situação Nem solteira e nem casada Voltar pra Minas Gerais Sei que agora nunca mais Acabou com meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha bolsa No meu colume Não sei como se deu isso Quando eu perdi o sítio Pra memorar nossa cidade Felipe, naquele dia Eu vendi minha família Você tá até com um topetinho Um topetinho bonitinho Agora que eu vi E tá duro Olha como é que tem Como é que chama o ventre Tem lá que As coisas tão mudadas mesmo Viu? É Eu esqueci como é que fica a última vez Se eu forço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Amém 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 Amém